Jogar quase em espaços de três dias, como aconteceu agora. Esta equipa é uma equipa muito difícil, tem um jogo muito atlético, muito direto. Não dá descanso a ninguém pensar. Estavam mais frescos do que nós. Portanto, no período do ramadão, fazer seis jogos, ganhar cinco e empatar um, é uma performance que eu tenho que cumprimentar os jogadores e cada vez mais pôr as pessoas todas a acreditar, como eu acredito neles. Eu acredito que esta equipa, se continuar a trabalhar como tem feito até agora, vamos cada vez mais ser melhores e quando assim é, tudo pode acontecer. Primeiro, parabéns pelo jogo de hoje e os três pontos. Estamos a falar agora da expressão dos jogos. Por que o professor não implementou a rotação, não sei o que é, cara? Vem sempre a mesma conversa e pá, não me pergunte se não é isso. Não se soube, não se soube, porque é que eu isto, porque é que eu aquilo ganhámos, não ganhámos? Fiz o que tinha a fazer, não é? Não vale a pena dar a rotação. Por que o quê? O que é que é que é que temos lá? Por que o quê? Por que o quê? Mas qual a rotação? Any rotation, as da calibre a rotação. Por exemplo, a linha de ataque ao Omar começou, apesar de o Zezé ter entrado no jogo anterior e matou? Não, ele fez um golo, o Zezé. O Omar Zezé fez um golo. O Omar Zezé fez um golo. Não interessa, não é assim que se fazem as coisas. É a tua opinião. Não é a tua opinião. O Omar Zezé fez um golo, teve muito bem, há muito trabalho nas defesas, foi muito mais fácil para eu tentar seguir. A equipa tem um processo de jogo que não vai mudar, porque vocês perguntem coisas. Desde o princípio é, por que é que não fez assim? Por que é que não fez assado? Por que é que não fez cozinho? Não fez assim? Essa é a mesma pergunta. Não fez, porque não quis fazer. Não, não, não. Você não fez isso? Não, não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que é que o razon tem que o jogador joga um o aram? Por que é que o razon? Olha, vai perguntar aqui, chamas os jogadores e perguntas por que é que o recuaram. É, pode ser a laxar os jogadores. O recuaram porque os outros eles obrigaram a recuaram. Porque as uma coisa dos jogadores não joga sozinho. E as uma coisa dos jogadores não jogam sozinho. Os jogadores não jogam sozinho. Aqui, perdeu o intervalo. Mudou de três centrais para 4-3-3. Deixou a chegar ao jogo direto e foi para baixo, naturalmente. É a laxar o jogador jogador. Naturalmente, baixo. É a laxar o jogador jogador. É a laxar o jogador jogador jogador. Por que é que depois de desempatarem o jogo baixaram? Por que é que depois de desempatarem o jogo baixaram? E depois de desempatarem o jogo baixaram. E depois de desempatarem o jogo baixaram. E depois de desempatarem o jogo baixaram. É assim o futebol é simples. Não é como vocês veem cá fora. É diferente. Eu percebo a vossa pergunta. Mas não tenho resposta para ela. Eu não mantei os meus jogadores do quadro. Eu não mantei os meus jogadores do quadro. Agora, naturalmente, se a outra equipa nos obriga a isso, já teve o quadro. Primeiro quero dar-lhes parabéns pela vitória, que foi um jogo difícil. Foi claro que a equipa Istand Company jogou mesmo a bolas longas desde o início. e ia aproveitar o lado do nosso lateral direito. Por que é que não... Por que é que não mudei? Vai dar uma volta, pá. Vai chatear o caralho. O nosso lateral direito. O que é que teve o lateral direito? Teve mal, foi? Não vai chatear essa coisa. Fala outra coisa. Por que é que o quê? Diz lá. Por que é que eu não mudei, foi? Por que é que eu não mudei? Por que é que... Por que é que... Tu... Tu tens ideia... Tu tens ideia do que é orientar uma equipa de futebol? Tens ideia, tu? O quê? Não vou ouvir a pergunta ainda. Não, porque é que é que ele não mudou, caralho. O lateral direito, não sei o quê, pá. Vá para o caralho. A sola que lhe mudou-se o back-right-me lá. Vem agora, já. Façam perguntas... Façam... Façam perguntas positivas. Senão eu não respondo. Estão se descomis. Façam perguntas positivas. Também. Também. Eu... A razão que eles aproveitaram o lado direito, faziam mais ataques e tiveram oportunidades de golo e marcaram o lado direito. E a vantagem dele? Então, o que é que eu fazia? Não dava para fazer uma alteração... Claro, por exemplo. Trocava o lateral por outro? Não foi corrigido. Não estava a jogar com dois centrais lá próximo. Mas, enfim... Vai corrigir desde o princípio. Você tem que perceber uma coisa. Tens que perceber um boi. As outras equipas, jogam contra nós, também sabem o que é que têm de fazer. Da mesma maneira, que nós todos estamos com eles, nós também sabemos o que é que temos de fazer. Porque é que eles não enolaram os nossos golos? Porquê é que eles não enolaram os nossos golos? Porquê é que eles não enolaram os nossos golos? Eles foram capazes. Porquê é que eles não enolaram os nossos golos? E vou dizer uma coisa. E o golo deles, o golo deles, nasce daquele lado, por uma bola de ressalt. Obrigado.